A mulher de um traficante que está preso foi detida ontem à noite no bairro Monte Carmelo e Montes Claros. Segundo a polícia, ela estaria transportando drogas a mando do marido. Sara Beatriz Queiroz de Abreu, de 27 anos, foi abordada em frente a uma casa na rua Esmeraldas. Na moto dela havia um quilo de maconha. A droga estava no compartimento do banco com a mulher. Os militares também apreenderam 690 reais em dinheiro. Enquanto os militares conversavam com a suspeita, o telefone dela tocou insistentemente. Ela contou que era o companheiro, ligando de dentro do presídio. Oi, rapaz. Os militares acionaram o sistema prisional e um agente penitenciário encontrou o celular na cela do homem. Segundo Sara, a função dela seria de realizar os trabalhos bancários para o tráfico e em troca ela recebia 200 reais. Sara foi presa em flagrante. Só que ela foi levada para a ala feminina do presídio. Não vai ficar junto com o Marinho, né?